O programa Pivot Training foi desenvolvido para a gente capacitar futuros técnicos mecânicos para pivô. A gente está formando pessoas para a vida, para o mundo. É um crescimento tanto para pivô, como um crescimento pessoal para o próprio técnico. O projeto Pivot Training mudou minha vida por completo. Eu sou super satisfeito pela carreira que tenho pela frente. É uma mudança de vida. Ele te pega do zero e te transforma. Eu entrei sem saber nada e eles me ensinaram tudo. Tudo, tudo, tudo que eu sei hoje foi graças ao Pivot Training. Eles investem na gente para a gente ter uma profissão. Tenho certeza, se eu conseguir, qualquer um que entre com força, com garra, também vai conseguir. Se joga de cabeça, é uma baita oportunidade. Eu garanto para você que você não vai se arrepender. Graças a Deus estou conseguindo ajudar a minha família, graças ao Pivot Training, através do Pivot Training. Se você quer mudar de vida, quer ter uma profissão, entre em contato com a loja mais próxima Pivot, Case IH, ou se inscreva no site da Pivot. Venha trabalhar conosco!